Debaixo de suas asas tu me escondes Escudo inquebrável põe em mim Não temo mal, algum nadar me espanta Eles caem ao meu lado, mas eu não Eu sei que enviará os teus anjos pra lutar Me guardarão do falso leão Me livrará do mal Não há o que temer, não Eu clamo em Jesus, ouve a minha voz E me responde que eu não estou só Não há o que temer Não, não, não Não há o que temer Eu sei que enviará os teus anjos Pra lutar Os teus anjos pra lutar Me guardarão do falso leão Me livrará do mal Eu sei que enviará os teus anjos Não há o que temer, não Eu clamo em Jesus, ouve a minha voz Não há o que temer, não E me responde que eu não estou só E me responde que eu não estou só Não há o que temer, não Não há o que temer, não Não há o que temer, não Eu clamo em Jesus, ouve a minha voz Eu clamo em Jesus, ouve a minha voz E me responde que eu não estou só E eu não temerei 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 Eu não temerei